A minha fé, quero voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei Quando o trem parar na estação, eu sentirei no coração A alegria de chegar e rever novamente E correr como criança, nos redescamos no lugar Nada me depreda, se eu já não tenho mais motivos pra viver Chega de promessa, pois o teu desejo é viver sofrer Tanto pranto derramei, este amor vai ser e que foi em vão Mata-me depressa, mas não vou doido o bom coração Mata-me depressa, arranque no meu peito o pobre coração Mata-me depressa, pra não te ver nos braços do teu amor Mata-me depressa, pra não te ver nos braços do teu amor Mata-me depressa, pra não te ver nos braços do teu amor